Vem aí o Black Friday do Varsia Grande Shopping! Aproveite um shopping novo com muitas atrações pra você e sua família! Vem gente, é nesta sexta, sábado e domingo! Na sexta tem estacionamento gratuito até as seis da tarde, lojas abertas até a meia-noite! Black Friday é no Varsia Grande Shopping!